E essa é a Nipolândia Silva Bueno, que maravilha que vai ser entrar nessa loja. Você vai aproveitar super ofertas no saldo de balanço. Gente, tem oferta pra você escolher à vontade em brinquedos, presentes, utilidades, eletrodomésticos. Também super ofertas de material escolar agora pra voltar às aulas. Dá uma passadinha aqui. Nipolândia Silva Bueno. E olha aí o jogo de panelas. É hora de dar aquela organizada na casa. São seis peças com antiaderente e vaporizador. 35,80. Se você tá precisando só da frigideira, vou te mostrar uma linda, hein? Olha aí, frigideira em aço inox com tampa de vidro. R$ 29,90. Pra criançada, barraca legal. Ela é toda dobrável, cabe dentro de uma sacola. Olha que máximo. E em super promoção, a R$ 36,90, você leva pra praia, pro campo, brinca e a criança realmente fica horas aí. Tem ainda fruteira de metal, super resistente, com pintura antiferrugem na cor branca. R$ 32,90. Acima de R$ 30,00 em duas vezes, acima de R$ 80,00 em três vezes. Nos cartões Visa, Diners ou Credicar ou no cheque predatado. É Silva Bueno, R$ 2.452, no Ipiranga. Estacionamento no fundo da loja, pela rua Arroio Rondo. E de segunda-sábado, às 21h30, até às 7h, esperando por você. 69150990. É Nipolândia. Corra pra cá. 69150990. É Nipolândia. Corra pra cá.